MÚSICA Olá, desculpa por isso Mas vamos lá, o cara baneu muitas coisas boas pra eu pegar God de melee Então eu vou jogar Deymeer, me pedindo pra jogar com o gigantão de gelo Então vamos lá Ah, será que é bom esse matchup? Caraca, né, é muito rápida E ela, tipo, destrói quem bate de perto E eu tô de mir Vamos ver, né O primeiro joguinho do dia Gravei uns jogos ontem, eu não pude falar muito alto Porque tava de noitão Então vamos lá Hoje foi o jogo do Brasil Não teve aula pra mim Então estamos aqui mais cedo pra gravar Mais cedo, né Agora são o quê? Uma hora da tarde Vitor007 Tomara que ele não seja o James Bond Fazer Mages Blessing E ver onde dá Bancroft, será? Eu vou usar um Bracer, vai, vai que ela me dá um Burstzão Eu só uso o Bracer e me curo Vocês ouviram isso? Dizem que vocês não ouviram isso Não aconteceu nada aqui, vocês não ouviram nada Foi meu cachorro, viu? Foi meu cachorro Não, eu fiquei muito tempo na base Ah, fiz eles louco sem vergonha Bom, o Klee é totalmente meu, né Klee da Arac nem conta com o Klee Agora não tem Bids, né? Não vale a pena fazer isso daqui, ela vai vindo contestar Ela tem muita multipot Tem muito HP5, né? Com esses multipot, pot de vida Porque ela não tem pulo, né? Moleque, playboy Bom dia, isso é que soa não Não adianta vir Eu sou o dono de tramp, porra Eu faço paredes Hum, ela fiquei munizona na porra da teia dela Mas foi quase, quase que foi pra vala Seu buff é meu Seu buff não vem, que eu tô sem mana Se eu tenho mais essa, você pode mana, Ticano Acho que não vai vir, não deve ter audácia Até ult, né? Vai fora, vou enfiar meu picolé na sua bunda Essa bunda de aranha feia Dá um Bzão aqui Vou fechar a botinha antes da Bangkross Porque é uma Arac, né? Uma habilidade importante contra ela Vou comprar um cálice de vida, vai Vou ficar comprando sempre pot de vida Então vai ser bom ter um cálicezinho Pra garantir Perguntaram quando que é bom fazer dois cálices Quando que é bom fazer o cálice Dois cálices é bom? Vamos supor, você tá com um God Você tá contra... Vamos supor que você não baniu o Ullier Você tá contra um Ullier e você tá de... Sei lá, tá de Awilix Você tá com um God que vai se enfiar dentro da toa Eu acho que nessa situação vale a pena fazer Ou um cálice ou dois Porque você vai economizar o God De você comprar potes de vida E de uma Naná Toda vez que você der B E você não vai perder God Fazendo isso, então é bom E por exemplo, a Arac, com certeza Eu perdi clear pra maioria dos God Pra grande maioria dos God Acho que pra todos os God A Arac, perde clear Se ela não focar o cara Então... Acho que é bom fazer o cálice Nela Se bem que eu não fiz o meu vídeo, né? Enquanto ao cálice Depois que você já faz a primeira vez Se sobrar um Godzinho Não tem porquê você não fazer Só falta o Create Game lá Que deve me ferrar Nossa... Nossa, que parede feia Para Deixa eu botar um CD Ali Você já ganhou hoje Ah, Gab Não sei se pediram Acho que não pediram Gab não Na verdade Deu pra dar o dano ainda Tranquilo É, nós vamos dar o dano até agora 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 ela usou Usou mais defensivamente agora, né? Nossa, ela ciselou do caralho Sai a aranha Desgruda de novo Eu não consigo matar ela, eu acho Mas eu vou pegar o hatch Que vai ser mais safe Isso aqui é arriscado Mas eu vou arriscar mesmo assim Que tá até muito chato essa partida O cara tá muito recordo Ih, vai perder uma wave inteira Ah, tá perdendo uma wave inteira Esse aqui é uma cagada O que ele tá fazendo? Opa, quase pusei na aranha Ah, não deu A estratégia não pegou Deu certo Ai meu Deus Sai fora, sua aranha feia Muito bom Jogar de inimigo contra a goide Que não tem pulo Pra só colocar Dona de Trump na cara deles Eu não vou comprar o caralho de mana Que eu tô gastando bem pouca pote Comprei só uma cada vez Que eu tô dando dano B Tá tranquilo Ah, só colocando a aranha No meu blue buff Vai fora sua aranha feia Sem mancrote eu não vou conseguir Dar dano o suficiente nela ainda Isso aí é porra Fazer o meu blue ali Que ela vai pôr só uma aranha Só uma aranha Acho que não consegue Solar o buff nem ferrando Só que eu não tô conseguindo Pegar kill nela, velho Tipo, late game A aranha que nem é um monstro Com uma build de attack speed, né Late game, eu com certeza Eu vou perder isso daqui Ela faz uma king size ali A passiva dela vai ajudar A me bater pra caralho Qualquer coisa daqui eu acho É, tá pão as aranhas dela, né Porque tá muito, muito tanto Voltei pra não tomar o stun Meu Deus, tô com uma não parede torta, velho Morri Islou do caralho dessas rainhas, velho Vai tomar no cú Fica um monstro, então não vale pra não fazer isso Acho que vou fazer esse daqui, velho Esse daqui dá conta de defesa Sessenta Sessenta Se a gente vai pra fugir dessa porra de slow dela Toda que não dá tempo dela fazer aquele head Acho que não dá tempo não Não sei se ela tem o time também Ela veio do blue dela, então ela pegou o time lá Não, minha filha, você não vai fazer esse head Tá usando o crack, porra Muito rápido essa bosta Fica louco, zão Ela é gorda Como que ela passou naquilo, velho Depois daqui Depois faço pain Depois faço poly E não sei, acho que uma Divine Último item, né Pode ser bom Um Cronos Pendant Cronos Pendant é bom pra caralho, né Pra ficar resistendo o meu cooldown A defesa está subindo, muito bom Vou fazer o que? Vou fazer luvinha? Sai aranha, tanque do caralho Só levanta muito tanque, velho Dá uns tato aqui Falou, cuzão Acho que ela tancar minha rocha não foi uma boa ideia, velho Porque eu tenho certeza que ela tomou mais do que eu tomei da minha ult Pelo Torns que ela usou Ah, eu tenho o Torns, vou ficar aqui na ult dele e ele vai se ferrar Não, não é pra tanto Ela não tem beats contra o Ymir, velho Tipo o Freeze do Ymir Você sabe quanto tempo que eu freio isso do Ymir? Vou dar uma mostradinha aqui Minha, que porra é essa, velho? Vem São 2,25 segundos de stun Então, sim É meio que necessário fazer beats contra o Ymir Eu não vou falar nada da build dela Porque eu não sei jogar de Arachne Eu não gosto de jogar de Arachne Então não sei nada sobre a build dela Eu diria que tá errado Luvinho na Arachne Aquela parte que se for uma Ezek e uma King Size ali Ia me ferrar bem mais King Size principalmente Porque eu sou o Ymir E o Ymir atualmente é o god que tem mais HP base do jogo inteiro Eu acho que o Cerberus não tem mais do que ele, né? Acho que o Ymir realmente é o que tem mais É engraçado, né? Até eles não lançaram nenhum god com mais HP que o Ymir Agora estou em dúvida Agora estou em dúvida de fazer anti-healing Ou fazer Cronos Esse aqui, né? Acho que Poly é melhor também, né? O Ymir sem Poly não é Ymir, velho E Ymir dando, no caso, né? Ymir é suporte, não precisa fazer Poly Espera, deixa eu fazer uma coisa aqui Espera, deixa eu fazer uma coisa aqui Não tinha que nem foder na tempo Tem voz flag dele, ainda bem Katana? Oi, meu chapa Ai, meu Deus Ela tomou 785 da minha ult, cara Acho que fechar a build com Poly e de último item eu vou fazer Divine Para cortar a cura disso aqui dela e isso daqui Acho que ela cagou na ordem da build dela, velho Então deixa o like, se inscreva no canal Até o próximo vídeo Não sei do que vai ser, né? Se ganhou alguma coisa do tipo E falou É nóis